Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais o mito Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor Que eu tenho amor